É do manguezal que chegam os insumos para produzir as panelas de barro de Goiabeiras, um dos carro-chefes da cultura do Espírito Santo. Essa região vai ser palco do segundo festival da Moqueca. O secretário de cultura, Luciano Ganho, diz que o evento traz os símbolos da culinária capixaba, além de incentivar a economia local das paneleiras, que foram prejudicadas durante a pandemia. A gente valoriza a cultura tradicional das paneleiras, a gente chama os turistas para cá, a gente dá também conhecimento dessa cultura para pessoas, munícipes que não têm acesso, muitas vezes moram em locais mais distantes da ilha, e a gente além disso também contribui com a economia local. As panelas de barro de Goiabeiras são um patrimônio imaterial do Brasil, confeccionadas há mais de 400 anos nesta região de Vitória. Dentro das barracas que a gente vai ter, uma delas vai estar com panela de barro, expondo também e vendendo. O galpão vai ficar aberto também durante os eventos. A expectativa é que movimente em torno de 300 a 400 pessoas por dia aqui. Moqueca, mariscada e diversos pratos tipicamente capixabas vão estar disponíveis aos visitantes com preços a partir de R$ 8,00. A Berenícia Correia é uma das tradicionais paneleiras e espera receber muita gente no evento. Vai trazer turista aqui para conhecer, aqueles que não conhecem ainda a panela de barro, vai estar aqui para conhecer, vai estar aqui para comer a comida feita na panela de barro, comer a moqueca, comer um camarão. Vem que vai ter várias comidas típicas feitas na panela de barro e outros tipos de comida também. Venham prestigiar a nossa festa, que é a segunda festa da moqueca no bairro de Goiabeiras. A Berenícia Correia é uma das tradicionais. 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 O que é isso?